A Ford lança o inédito motor 1.5 litros que agora vem com 3 cilindros. Destaque para as tecnologias inéditas, maior potência e um consumo muito menor. A nossa ofitriança, Helma Moraes, foi lá conferir e você confere tudo isso agora. O tradicional no lançamento de motores de alta tecnologia e motores vencedores. Agora a Ford inova, motor 1.5, 3 cilindros. Pouca gente estava acreditando, né? Enio Gomes, diretor de powertrain da Ford. Quase ninguém estava acreditando, nem é verdade. Um motor mundial, 1.5, 3 cilindros. Sim, é um motor mundial e que o primeiro mercado vai ser o nosso aqui. É um motor global que vai ser feito em diversas unidades de fabriz da Ford globalmente. Vai ser utilizado em todas as regiões onde a Ford vende veículos no mundo. E o primeiro uso desse novo motor, dessa nova família de motores, que é um motor inteiramente novo, global, vai ser o nosso mercado aqui no Brasil. Realmente você comentou que ele é totalmente novo, não se aproveitou nada de nada. O que é que tem de grandes novidades nesse motor 1.5? Olha, é muita coisa, né? Mas eu acho que a grande novidade é que pela primeira vez nós estamos utilizando todas as tecnologias de que nós dispomos hoje para melhorar a eficiência energética, diminuir o consumo de combustível e melhorar o desempenho do motor em um só pacote. Então esse motor engloba todas as tecnologias mais avançadas que a gente tem hoje em um motor que é econômico, tem um desempenho fantástico, uma curva de torque maravilhosa em baixas rotações, o que dá um prazer muito grande dirigir, a um custo bastante acessível. Mas isso aí desmistificando um pouco, porque você está diminuindo, você está dando prazer no dirigir, que é na potência. Esse motor, ele vai ter, quando for introduzido no mercado, a maior potência específica do mercado brasileiro, por uma boa margem. É um motor que tem 91 cavalos e meio por litro, e um motor naturalmente aspirado, isso é um número bastante respeitável. E a Ford já tinha, com o motor 1 litro de 3 cilindros, a liderança de potência específica no mercado brasileiro. Com o nosso motor de 1 litro de 3 cilindros, ele dava 85 cavalos e alguma coisa. E com esse motor agora, a gente está aumentando isso, dando um salto e deixando toda a concorrência para trás em termos de desempenho e potência específica. E em termos de eficiência energética, como é que fica posicionado o motor? Esse foi um dos grandes motivadores para fazer esse novo motor, é aumentar ao máximo, maximizar a eficiência energética. Então, como nós falamos aqui, esse motor no mapa global de potência e rotação e uso do motor, ele tem uma vantagem com o nosso próprio motor Sigma de 1.6, de 5% de consumo de combustível. Ou seja, esse motor, para produzir o mesmo desempenho, ele consome só 95% do combustível que um outro motor semelhante consumiria. Você trabalha em conjunto, mas onde realmente vai ser fabricado e como é que vai ser usado? Sabemos que vai ser utilizado aqui no Brasil em primeiro lugar, mas vamos falar sobre a fabricação? Ele vai ser fabricado em diversas plantas do mundo, globais, inclusive no Brasil, futuramente. Então, vai ser fabricado em diversas regiões, ele vai ser fabricado na Índia, na China, na Europa, vai ser fabricado no Brasil também. Então, mas ainda estamos num processo de lançamento desse motor. Então, ele ainda não é fabricado em nenhuma região. Está num processo, está muito próximo de começar a ser produzido em larga escala. Em um outro mercado anteriormente, numa outra fábrica inicialmente, e para ser lançado no Brasil e eventualmente vai chegar a ser fabricado no Brasil também, como em outras regiões do mundo. E no Brasil, onde vai ser essa fábrica? Pode ser na Bahia? Olha, nós temos na América do Sul três fábricas de motores. A gente tem uma fábrica de motores em Buenos Aires, onde fazemos motores diesel para a ranja, e temos uma planta de motores em São Paulo, em Taubaté, onde fazemos o nosso motor Sigma, onde costumamos fazer o Rocam. Temos a fábrica de motores de Camaçari, na Bahia, onde fazemos o nosso motor de um litro. E quando esse motor for fabricado na nossa região, vai ser em uma dessas plantas. Mas eu não posso ainda te dizer qual das plantas vai ser utilizada. Enquanto a gente ficar torcendo para que seja na Bahia, pelo menos dê uma ideia de prazo, Enio. Em quanto tempo vocês pretendem tomar essas decisões finais? Muito brevemente, Selma. Ele deu uma pequena enrolada aqui. Pode ser em Buenos Aires, durante o salão de automóveis de lá, até porque vocês vão apresentar para a América do Sul o Exporte. Esse é o meu entendimento, sim.